Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Raziel Mobile, então né gente, como bastante gente me pediu para trazer um vídeo sobre o Léxico, então assim, eu vou comprar esse Léxico e nós vamos abrir ele juntos, certo? Eu vou comprar a versão um pouquinho mais avançada dele, porque as premiações dele são bem bacana, um custa R$ 1.499, o outro custa R$ 1.000, o outro custa R$ 1.500, vamos comprar essa versão mais forte? Esse pula direto para o level 30, vamos nós então, compramos a versão aprimorada do Léxico, de cara já ganhamos aí a skin limitada da Fumiko, que é uma skin bonitona, olha que skin linda mano, e ganhamos também o herói novo, como eu já tinha aberto alguma coisa, então acho que eu acho que eu vou passar um pouquinho do level 30, parei direto no level 41, recompensas, tá? Vamos pegar item por item e vamos ver se vale a pena ou não? Então tá, começando no Léxico, aqui primeiro tu ganhou uma caixinha, desbloqueei para obter as seguintes recompensas, abram para obter uma das seguintes recompensas, fragmentos de heroe, fragmentos de skin, 20k de pontos e dois vales sorteios, vamos lá abrir esse negócio então, a gente vem aqui, abre a caixinha, olha, abriu bastante coisa, dois tokens, 20.000 de pontos, 550 de gold, descobri não serve de mais nada, 50 diamantes e dois de cada fragmento, tá? Então de cara vocês já ganham isso, certo? Depois aqui embaixo vai tendo o Léxico de cima, esses aqui é o normal, esse de baixo é o avançado, então mais um fragmento de skin, a gente ganha mais um giro na roleta, essa aqui eu acho que é da roleta normal, mais um diamante, giro na roleta de token, mais 10 mil do dinheiro da loja secreta, uma joia level 5, dinheiro lá da desgraça do... esqueci o nome lá. Ah, do modo aventura, mais um fragmento de skin, aqui algo interessante, ó, vem duas coisas, um é, use para obter efeito de teleporte regata dragão, vamos ver como é que é que vai ser feito depois, mais um fragmento de herói que também não me serve para bolhufas nenhuma, isso aqui, isso aqui, mais 10 mil de pontos, é bastante prêmio gente, isso aqui que eu acho que é para os heróis novos, mais dois mil, mais um fragmento de herói, mais, eu gastei 60 reais gente, para comprar esse Léxico mais um fragmento de skin, gold, gold, aqui começa a chegar os prêmios interessantes, ó, desbloqueio para obter as segundas recompensas do Léxico, usando para economizar 50 tokens e comprar herói skin custando 3, 8, 8 tokens mais um bazar, por vários dias, isso aqui eu não vou usar, mas aqui começa a ficar interessante, porque aqui a gente ganha uma das três skins, ó, volta de ranqueada, se tu perder não cai, ó mano, ó, só que o problema é que é assim, o que? Essas três skins eu tenho, então para mim não vai ser útil agora, mas vamos lá abrir elas, vamos lá, a gente vem aqui, vamos abrir o negócio aqui do teleporte, a gente tem um teleporte de dragãozinho, e a gente vai abrir outro regata dragão usando regata dragão x1, sei o que que serve esse negócio, aqui a gente vai escolher, ó, entre uma das três skins que eu já tenho, que para mim não serve, ou mais dois mil de XP do Léxico, vamos pegar os dois mil de XP do Léxico então, certo? vamos voltar lá então para o Léxico agora, a gente comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês acham que vale a pena eu continuar fazendo ou não, então mais 20 diamantes, um megafone que esses negócios eu nunca uso, aqui por enquanto nada de muito, muito útil, mais um giro lá na roleta, fragmentozinho de skin recolor, mais um negócio desses, mais um, aqui me interessa, temos o herói novo, ó, pacote galahad, ainda não testei ele, não sei o que que ele faz, a gente vai jogar uma partida, e vai dar uma testada nele, mais tokens, esses tokens a gente vai jogar também agora na roleta, olha que de sorte né gente, no vídeo imagina, que lindo ia ser, vamos pegar esses itens aqui, ali vai ter mais um dos três heróis para escolher, eu também já tenho os três heróis, podia ser Atena né, sonho meu, sonho meu, sonho meu, mano eu acho que o Léxico de 500 vale a pena, esse aqui deve ser skin diária, aqui vai, aqui vai, aqui vai, aqui vai, pegamos tudo, vamos ver aqui o que a gente abriu, mais um pacote aqui, mais 700 de XP, pronto, isso, tá, então aqui foi, deixa eu ver o que que tem mais aqui, abriu de novo, economize 200 tokens ao comprar skin Lorde Telurico, aqui a gente vai abrir, e vai pegar mais 1000 de XP, os heróis a gente já tem, token 5, o que mais, aqui a gente vai abrir, para obter um herói novo, temos mais um herói, os megafones, é, isso aqui, isso aqui, vamos de novo, temos mais três itens para pegar, pronto, eu achei, bom, pegamos a skin da Fumiko, certo, certo, agora daqui para frente o que que vem gente, agora tem que upar o Léxico, eu estou no level 45, eu tenho que upar até o 99, só que antes nós tínhamos duas coisas que eram as missões diárias e as apostas, apostas eram umas fichazinhas que vocês ganhavam, acho que era na segunda-feira, e aí conseguia usar ela para upar o Léxico, vocês usavam ela, apostavam na partida de vocês, se vocês ganhassem, e ganhavam aquela XP, então tiraram isso do Léxico, e as missões diárias eu também não achei, certo, então, vamos ver o que que tem mais de legal no Léxico, 50 ó, 50 tem um bastão de sentinela diferenciado, depois no level 60, tem mais um pacotinho de skin, eu acho que dessas skins aqui só uma eu não tenho, então já vai me servir, que é a Dayukeri, eu acho, e aqui heróis que eu tenho todos, mas já estou feliz, 70, tem isso aqui que deve ser uma, uma placa nova, mais um dinheiro no 80, 10 mil e 2 tokens, depois aqui ó, vem 3 skins, dessas 3 skins eu não tenho 2, para mim já vai estar valendo, então vocês veem que já deu para lucrar alguma coisa nesse negócio, pegar um herói novo, vou pegar umas 2 skins que a gente não, 3 skins que a gente não tem, a da Fumico, aquela que eu mostrei para vocês ali atrás, e aqui provavelmente eu vou ter que escolher entre a do Panda, que eu não tenho, e a da Saia, vai ser uma escolha duríssima, mas acho que eu ainda acabaria ficando com a Saia, e depois no level 99 teremos a skin da nossa Magnolia, uma skin que parece ser bem bonita, eu estou bem curioso para ver, e eu estou muito feliz porque da Magnolia eu não tenho skin, então eu vou ter que me puxar para fazer. Baú Épico, isso aqui a gente não consegue abrir ainda, não, não consegue, tem que fechar o nível 100, aqui a gente vai fazer as missões, são 4 semanas de missões, vai ser bem difícil abrir isso, meu Deus, ainda tem as missões do modo aventura, e aqui conforme você vai abrindo, você também vai abrindo missões, vai ganhando XP, então eu vou ter que fazer missão diária todos os dias, certo? vamos ver quanto tempo está o nosso vídeo, 8 minutos, tá, vamos ver, a gente vai ser curto, agora a gente vai aqui e vai tentar jogar aquelas paradinhas que a gente ganhou, aqui a gente não vai jogar porque eu já tenho o herói, vamos para essa roleta aqui então, essa aqui não tem nada, torce por nós aí gente, vamos botar esse negócio para cá, aqui, eu sinto que vem algo bom aqui, troca de skin excepcional até que me servia, aqui a gente bota isso daqui e é isso aí, torce por nós aí que a gente tem uns 3 ou 4 desses, a gente vai jogar e vá que dê uma cagada, nunca dá uma cagada né mano, não, seria bom ganhar aquele berilo, acho que eu pegaria a skin do Sam, esse negócio eu tenho muito disso, velho, oh, isso me serve, eu não tenho muita esperança de ganhar o berilo, mas vá aqui, eu estou com 24 só de sorte, para ver se eu ganhei, eu estava bem mais, foi isso que nós ganhamos, pacotão aqui dá com mais alguns, loja secreta, eu estou com 11k, estão dizendo que o mago novo vem para a loja secreta depois, nós vamos aguardar que ele venha, eu vou fazer um vídeo com a Fumico e vou fazer um vídeo com o herói novo, vocês aguardem que logo logo sai tá, mas quanto ao léxico que eu podia falar é isso, se vocês tirem as conclusões de vocês vale a pena, vocês podem comprar por 500, lembrando que o token aumentou, agora está em dólar né, e o dólar aumentou então, cada 500 tokens, não, não vou abrir isso daqui, não, cada 500 tokens, está custando em média de 20 reais, eu gastei 60 para pegar esse léxico, que sobeu 200, tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam, se realmente vale a pena fazer esse tipo de vídeo, vocês viram que a gente ganhou bastante coisa bacana, inclusive o herói, provavelmente esse herói vai sair em gold, essa skin lindíssima da Fumico, que eu estou bem curioso para ver ela em game, acho que vocês também, e tem mais algumas coisas para nós pegar aí ainda né, galera muito obrigado por quem assistiu esse vídeo, não se esquece de deixar o like, porque vale a pena, quando eu, eu coloco tokens pensando em vocês, bastante gente me pediu, claro que eu também gosto, mas bastante gente me pediu para nós mostrar sobre o léxico, mostramos sobre o léxico, tudo de melhor, sempre passem nos outros vídeos, deixe aquele likezão, deixe o comentário, divulga, fala para os amigos do clã, para os amigos dos grupos de WhatsApp que jogam Heroes, e gente, muito obrigado por tudo que vocês têm proporcionado, não se esqueçam que as nossas lives são todos os dias, às 23h30, e começaremos a fazer lives na NimoTV, beijo do gordo e fui!